Uma novidade pra contar pra vocês McDonald's no Brasil Tem sobremesas bem melhores que na Holanda Esse aqui é o cachorro mais mimado do mundo Oi, tá na calma Tô com 20 mil inscritos no YouTube Que trotade, seu vai, né Cara de pau Prontinho Oi, gente Bem-vindos a um vídeo novo da Gringa Brasileira E se você é novo no canal, seja bem-vindo Meu nome é Raquel Como vocês podem ver, eu já tô prontinha pra sair E é isso mesmo que eu vou fazer agora Vocês vão junto comigo e vocês vão ver logo logo Pra onde que a gente tá indo Bom, gente, como algumas de vocês devem saber O Ilan tem um apartamento bem no centro de Amsterdã Que ele comprou faz uns oito anos E depois que a gente conheceu Ele decidiu vir morar no meu apartamentinho Que fica num lugar bem mais tranquilo Bem mais sossegado E se vocês conhecem o meu marido, é isso que ele prefere Só que esse apartamento, gente É uma maravilha É um apartamento muito bonito Bem maior que o meu Fica num lugar bem melhor Mais agitado do que o meu E mesmo assim ele não quer morar lá Então, pra vocês que conhecem agora o estado da Holanda De Amsterdã Tá sendo muito difícil comprar e alugar uma casa Então o apartamento dele Valorizou muito, muito dentro de dois anos Então a gente decidiu ficar com ele E somente alugar pra outras pessoas Só que agora a menina que tava lá faz dois anos Decidiu sair do apartamento E gente, a gente vai dar uma olhada hoje Como é que tá o apartamento A gente já não viu faz dois anos Tô muito empolgada pra ver de novo Então agora a gente tá na rua onde fica o apartamento do Ilan E como eu tava falando pra vocês A menina que tava dentro do apartamento Decidiu se mudar de novo Vai voltar pra Inglaterra De onde que ela vem E agora a gente tá procurando uma outra pessoa Pra alugar o apartamento Enquanto o apartamento ainda tá vazio Eu pensei Vamos dar uma visitada E vamos mostrar aqui no canal Pra vocês que estão curiosos em saber Como é que é o apartamento dele Que eu já falei várias vezes sobre isso Nossa, que barulho Essa é a rua também, né Bem agitada, bem barulhenta A vantagem é que tem muitas lojas por perto Muitos restaurantes e tal Eu já não tive lá faz um ano e meio Tô muito curiosa Bom, tô na frente do apartamento do Ilan E eu tô pronta pra entrar Só que vocês vão ter que esperar mais alguns dias Porque eu tô gravando um vídeo especial Do tour do apartamento do Ilan Então fiquem aqui de olho no canal Porque o próximo vídeo vai ser no apartamento dele E eu vou lá entrando Porque eu tô muito curiosa pra ver como é que tá tudo lá dentro Vejo vocês daqui a pouco Bom, gente, nesse momento eu tô dentro do apartamento do Ilan E eu queria dar só um spoiler pra vocês Sem mostrar demais, né Porque eu quero que vocês vão lá assistir o tour Do apartamento do Ilan Então vou andando pra cá E olha só o que que tem aqui Uma lareira Que demais Então eu não pude não mostrar nada pra vocês, né Gente, eu sei que vocês Talvez fiquem um pouco curiosos A ver um pouquinho mais o apartamento A gente acabou de gravar tudo E acho que vai entrar no canal Depois desse vídeo vai ter o tour Ah, que legal Fiquei muito feliz Porque normalmente tem gente morando aqui, né E agora como ele tá vazio Deu pra gravar tudinho pra vocês Gente, eu esqueci vocês do carro Como pode? Venham comigo Porque a gente já chegou em casa faz um tempinho atrás E vocês tão perdendo um monte de coisas Vamos lá subir Que eu tenho uma novidade pra contar pra vocês A primeira novidade é que a gente encomendou comida De novo comida tailandesa Porque simplesmente é deliciosa A segunda novidade é que esse garoto está assistindo O meu seriado predileto Jane the Virgin Tá gostando, Ilan? E a terceira e última novidade É que eu tô com 20 mil inscritos no YouTube É por isso que a gente vai comemorar Com uma comida tailandesa E daqui a pouco um sorvetinho Eu espero Eu vou logo servir os pratos Porque o Ilan está com fome E vocês sabem o que acontece, né Com homens que estão com fome Ficam um pouco mal-morados Então, vamos logo Então, eu sempre comendo esse patai Que é o macarrãozinho com galinha E limãozinho Uma delícia Os tailandeses As ervas que eles usam É uma coisa incrível Aí aqui, galinha também Com molho típico E arroz branco Aí a gente vai misturar um pouquinho de tudo E vamos nos deliciar, como sempre E tudo isso Saiu 23 euros Estamos indo comemorar Os meus 20 mil inscritos Eu sempre corto a cabeça do Ilan, gente Mas é porque ele é muito comprido Olha só Ele é muito alto No McDonald's eles têm um sorvete agora O McFlurry De caramel sea salt Que é caramelo com sal É muito bom O Ilan provou e ele não gostou Mas eu sou apaixonada por ele Então ele vai comprar um sundae E eu vou tomar meu McFlurry Graças a vocês, gente Oi, posso te ajudar? Sim É uma vez McFlurry caramel Sim, McFlurry caramel Sim E uma sundae e caramelo com nootas Você pode ir para lá Obrigada Está sempre muito Está sempre muito Está sempre muito Cara de pau Cara de pau Gente, estou comemorando os meus 20 mil inscritos Eu acho que eu já falei isso 10 vezes nesse vídeo Mas estou comemorando com Um McFlurry Eu sei que o McDonald's no Brasil tem sobremesas Bem melhores que na Holanda Mas eu estou gostando muito desse daqui De caramelo E o Ilan está com um sundae de caramelo Bem cara de pau, né? Porque ele pediu mais sorvete Do que tinha no copinho Esse aqui é o cachorro mais mimado do mundo Bom dia gente Hoje é um dia novo E nós vamos começar o dia com uma hidratação Para o cabelo Eu faço isso de vez em quando E aqui tem um óleo de coco puro Acabei de derreter um pouquinho O coco é puro mesmo Ganhei de um amigo que mora no Caribe E o que eu faço é A partir daqui assim Eu uso para hidratar Eu deixo algumas horinhas Aí eu lavo Então eu tento não usar aqui Porque aqui o meu cabelo não é seco Mas por causa da tinta, né? Óbvio, o cabelo fica um pouco mais ressecado Então eu vou usar óleo de coco Então eu vou usar óleo de coco Cheirinho de coco O cabelo tá cheio de óleo Agora eu vou botar, fazer um coque Aí daqui algumas horinhas quando eu for tomar banho Eu tiro do cabelo Hoje eu vou fazer as minhas unhas E vai ser a primeira vez em 10 anos que eu vou estar fazendo as minhas unhas aqui em casa Porque como vocês sabem eu retirei, tirei as minhas unhas de acrílico E eu comprei faz um tempão uma lâmpada Para passar um esmalte a gel Então parece que eu estou no meu próprio salão aqui em casa E eu recebi esses daqui Que você precisa usar para fazer as suas próprias unhas Que é uma base É uma coisa para limpar as unhas Para lixar as unhas Tudo é necessário quando você usa a lâmpada E eu também encomendei uma corzinha nova Então eu estou muito curiosa para tentar essa corzinha nova E na verdade É uma cor bem Raquel, né gente? Porque é essa cor que eu estou usando agora também Isso aqui de uma outra marca Prontinho Isso aqui é uma maneira improvisada Eu procurei na internet a melhor maneira de tirar esmalte de gel E na verdade também eles vendem Os negócios que foram feitos especialmente Para tirar esmalte de gel Só que gente, é muito caro Eu acho caro Se isso daqui funcionar Isso daqui vai ser bem mais barato Então eu acho melhor desse jeito Só que não é muito prático, né? Porque agora os próximos 10 minutos eu vou ficar assim Bom, algumas horas depois E eu prometi para vocês que eu ia mostrar o resultado do meu cabelo E das minhas unhas Como vocês podem ver Eu lavei o cabelo Tomei o meu banho E eu sempre gosto de cabelo lavado Recém lavado Porque ele cai bem mais leve Tem um cheirinho bom E o óleo de coco até que deu uma hidratação Para mim não é potente o suficiente Mas melhor do que nada Se vocês tiverem dicas de como hidratar o cabelo Botem aqui embaixo no comentário Porque eu estou sempre tentando coisas novas E meu cabelo como é pintado Sempre precisa de uma hidratação boa Agora as unhas Eu devo confessar para vocês Que eu perdi a prática de fazer as minhas próprias unhas Então nem vou mostrar de perto Porque não está tão bonito Eu gostei da cor Achei fofinha Eu gosto que é gel Porque aí seca rapidinho Só que eu queria Na verdade uma cor que ia cobrir um pouquinho mais A minha própria cor da minha unha Não sei se faz sentido Mas mesmo assim Não sei, eu gostei Novidade no cardápio do Martinon Olha só que lindo É um tipo de iogurte que o Ilan faz Iogurte de coco Cheio de fruta E granola caseira Super legal, né gente? E é delicioso E agora o Ilan vai fazer o próprio pepino em conserva Tem uma abelha, gente Uma abelha Ai meu Deus do céu Eu morro de medo Ai meu Deus Eu morro de medo Tá na hora de finalizar esse vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever no canal Deixar o seu like E deixar seu comentário aqui embaixo Porque eu amo interagir com vocês Então é isso Até o próximo vídeo Um beijo pra vocês Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho